Bateu-lhe logo ao lunes ar, andou no ar, como em cardum, mares e a mar Remus nas águas, minas de prato, o sol das tragos, também cascado Além de fornada de nove meses, trouxe-lhe o vento, o produto fardo Irá sim, porém às vezes, segue nas ondas, lá vai levado Como sei feio, sei fã nas mondas, se ar a ver do mar gelar Bateu-lhe logo ao lunes ar, andou no ar, como em cardum, mares e a mar Remus nas águas, minas de prato, o sol das tragos, também cascado Belém fornada de nove meses, trouxe-lhe o vento, o produto fardo Irá sim, porém às vezes, segue nas ondas, lá vai levado Como sei feio, sei fã nas mondas, se ar a ver do mar gelado Lui, eu sou fã nas Uganda